A Andréia, vi meu marido trocando olhares com a minha cunhada, fiz o curso do diálogo, mas estou com muita raiva. Andréia, meu amor, deixa eu te perguntar uma coisa, eu lembro de você, tá? Deixa eu te falar uma coisa, você viu de verdade? Ou você ficou procurando? O que aconteceu de verdade? Eu acho que, primeira coisa, você entender se isso realmente aconteceu. Ele trocou olhares, não trocou, foi coisa da sua cabeça, como que você tá vendo isso, você tá num momento bom, você tá com autoestima em dia. E, segunda coisa, se você for conversar com ele sobre isso, entenda o que você quer de resultado. Você tá entendendo? Porque geralmente, gente, olha o que que acontece. Nós mulheres fazemos o quê? Nós mulheres geralmente fazemos o quê? Nós começamos um diálogo sem entender o que a gente quer de resultado daquilo ali. Vocês estão entendendo? Então, gente, às vezes, simplesmente abre a boca e sai falando. Até mesmo quem faz o curso da técnica do diálogo, às vezes faz o quê? Sai usando as técnicas a torto e a direito, falando sem escolher as suas batalhas. Lembre-se de escolher as suas batalhas e de entender o que você quer com aquilo ali. Às vezes, você vai começar um diálogo sem entender o que que você quer de resultado. E aí, fica aquela conversa no final. Cansativa, triste e sem um, tá? Lívia, oi Flavinha, boa tarde, te adoro. Você é uma diva. Obrigada. Gente, vocês já seguem no Instagram, Escola para Casadas. Se o marido não quer nada com a voz do Brasil e fala em trair o que fazer. Isa, meu amor, importante você entender o que que é não querer nada com a hora do Brasil. E se você conheceu esse homem, já sim. Eu sempre falo isso. Se você já conheceu o homem que era pegador, não adianta querer que ele aja de outra maneira agora. Se você conheceu um homem que não gostava muito de trabalhar, não adianta você querer outra atitude dele agora, tá? O importante é você entender o que que você comprou. Comprou abacate, que é chegar em casa e ter mamão, não dá, né? Daiane, eu sofro muito, pois meu marido é bem mais velho, ele é teimoso, sempre faz o que os outros filhos dele querem. E eu não concordo, brigamos muito. Técnica do diálogo, certamente, entendeu uma coisa. A diferença de idade é só, não é um problema, não é uma questão, tá? A única coisa que você deveria fazer é pensar o quê? Um, né? Se você conheceu, ele já tinha filhos, né? Se já tinha filhos, não adianta te falar assim, meu marido quer fazer mais as coisas com o filho dele. Gente, eu sempre falo isso, assim. Se um dia eu separar do meu marido, eu não quero homem com filho na minha vida, porque é uma coisa assim, que você tá pegando uma bagagem, que não é sua, mas que você vai ter que aprender a conviver da melhor maneira possível. Porque é filho dele, porque é parte da história dele. A gente fala assim, ah, é porque filho não tem ex-filho. Não, é porque é parte da história dessa pessoa. E a gente tem que respeitar e honrar a história do outro, tá bom? Vamos lá. Meu marido está distante de mim, o que eu faço? Vivi, o marido está distante, a primeira coisa, primeiro ponto, é entender por que esse homem está distante. Eu botei um vídeo sobre isso essa semana, acho que tem uns dois dias atrás. Por que esse homem está distante de você? O que aconteceu? Você tá falando demais? Você tá chata? Você virou mãe dele? O que é? Você tá controlando muito a casa? Segunda coisa, como que tá a sua autoestima? Sua autoestima tá baixa? Você tá aquela pessoa que não tá trazendo uma energia boa? A gente tem sempre que pensar nisso, sabe? Porque a primeira coisa que a gente pensa assim, meu marido tá distante de outra. Meu marido tá distante de outra coisa. Tayana, Tayna Gonçalves, manda um beijo pro Miguel, Kenio e Marília de Maceió. Um beijo enorme pra vocês. Como reconquistar o meu ex-marido? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Com algumas dicas. Mas uma coisa eu te falo, não é estando fraca ou implorando, tá? E a gente também sabe se compensa reconquistar. Claudiane, Flávia, meu marido mudou muito depois que conseguiu abrir o negócio. Parece que esqueceu do restante das obrigações. Não tá mais nem aí pra família. O que fazer? Ó, a primeira coisa é você usar a técnica do diálogo. Segunda coisa, você reforçar a sua autoestima. Muitas vezes acontece o quê? A mulher ajuda o homem. Não sei se é o seu caso, tá? Mas ajuda o homem a chegar lá. E quando ele chega lá, é claro que ele vai fazer o quê, gente? Que ele vai querer usufruir daquela conquista. Quando a gente conquista uma coisa, a gente quer usufruir daquilo ali. E às vezes isso significa um happy hour, isso significa reuniões, isso significa viagens, isso significa se achar um pouquinho também, né? E é por isso que eu sempre falo pra vocês. É importante você caminhar lado a lado com o seu marido. Você ajudar ele, mas não deixar de fazer o seu, a sua parte, pros seus sonhos. Por quê? Porque se não chegar lá na frente, eu tenho muitas mulheres que fazem aconselhamento comigo e falam assim, mas ele nunca seria quem ele é se não fosse eu. E aí, o que que acontece, gente? Por quê que eu sempre falo isso? Porque a mulher, ela se dedica muito ao do outro e esquece de se dedicar ao seu caminho. E depois fica numa cobrança danada, tá? Então, às vezes fica sem segurança. Ele abriu um novo negócio e tá esquecendo da família. Não. Você tinha uma expectativa de que quando ele chegasse lá, essa fosse uma vitória de vocês. Quando, na verdade, geralmente é uma vitória de quem buscou esse sonho. Tá bom? Então vai correndo pro curto de altinho. Beijo, quem come Deus, nunca desistam dos seus sonhos. Tchau! 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 Tchau!